Alguns empresários se perguntam como melhorar o seu score, sua nota de credibilidade perante aos bancos ou financeiros para quando precisarem de crédito conseguirem uma taxa melhor. E aqui está muito ligado com o relacionamento que eu tenho com o meu banco ou com o financeiro, com a financeira. Quando eu sou uma empresa que trabalho de forma coerente, utilizo os produtos do banco, mantenho um bom relacionamento com o meu banco, por exemplo, é bem provável que no momento que eu precise de algum empréstimo, que eu precise de capital, esse gerente não só puxe o meu histórico, como também ele se lembre de mim. Então, ou seja, o relacionamento perpetuado, o relacionamento trabalhado no decorrer do tempo vai ser parte integrante da formação dessa credibilidade no momento de buscar um crédito. Muitas vezes, até a compra de um produto adicional, um seguro, às vezes a abertura de repente de uma conta adicional, isso pode ser, entre aspas, uma pontuação para o gerente e isso vai permitir que ele consiga lá dentro brigar pelos interesses da sua empresa e conseguir uma condição melhor para o seu empréstimo.